Está aprovada na UFLA a resolução de cotas para pessoas trans, travestis, transexuais e transgêneros. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! Nesse domingo, será realizada a primeira etapa do processo de avaliação seriada, o PAS. As provas serão aplicadas nos campos de Lavras e São Sebastião do Paraíso. Lembre-se de confirmar o local da prova e o que é permitido no dia. Os portões serão abertos meio-dia e meia e fechados, pontualmente, 1 hora e 15 minutos. Nesta semana, eventos gratuitos e abertos para a comunidade interna e externa movimentaram o campus da UFLA. A noite de segunda-feira foi marcada por apresentações de dança durante o 24º espetáculo Expressão, Música e Dança. Que está associado à disciplina Atividades Rítmicas e Expressivas, do curso de graduação em Educação Física. Já na terça-feira, ocorreu o Encontro Sul Mineiro de Cafeicultores, que tem como objetivo aproximar os produtores rurais da realidade acadêmica, de pesquisas e novas tendências na cafeicultura. E para encerrar a semana, foi a vez do 2º Fórum Sul Mineiro, que abordou os desafios e estratégias para uma promoção da igualdade racial. Saiba mais sobre esses e outros eventos em ufla.br. Estudo mostra a importância do conhecimento de pescadores para a ciência e conservação de ecossistemas aquáticos. A pesquisa publicada na revista Trends in Ecology and Evolution revelou a importância do conhecimento dos pescadores artesanais, indígenas, povos locais, entre outros, na ciência pesqueira e aquática, especialmente em regiões subdesenvolvidas. E o papel vital dos pescadores artesanais de pequena escala na segurança alimentar e bem-estar global. O campus Ufla Paraíso promoveu a 2ª edição do RESTEC para a coleta de resíduos elétricos e eletrônicos. O projeto é fundamental para desenvolver a conscientização ambiental entre estudantes do ensino médio e melhorar a sustentabilidade na região. Participaram do evento estudantes das escolas de Pratápolis, Cássia, Itaú de Minas, Fortaleza de Minas, Monte Santo e São Sebastião do Paraíso. Está aprovada na Ufla a resolução de cotas para pessoas trans, travestis, transexuais e transgêneros. Será reservada uma vaga em cada curso de graduação nos campos de Lavras e Paraíso. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou Janaína Souza, doutoranda em fitopatologia e rebobiner por um dia. Se você, estudante, também quer apresentar o Rebobinaí, é só preencher o formulário que está disponível na bio das redes sociais da Ufla. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho